Opa! E aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Eu também tô bem? Mais uma vez que eu ia perguntar, dessa vez aqui mais um videozinho, mais um episódio do nosso querido Vinland, né cara, das coisas da sériezinha, né? Sim cara, vamos lá pra mais um EPzinho, ver o que que vai rolar, né cara? Uhum, e a gente, claro, é pra gente deixar aquele likezão, deixar se inscrever aqui embaixo do canal, ativar o sininho e também quero assinar um membro aqui do canal, né cara? Uhum, com certeza, quem puder se tornar um membro vai tá dando uma força enorme, cês não tem noção, tá? É, quem puder vai ajudar demais, e em compensação a gente sempre tá produzindo muito conteúdo, viu gente? Já são mais de 700 os exclusivos, tudo do canal sai antecipado pra os membros, todo dia tá saindo conteúdo novo, então vale muito a pena e ajuda a manter o canal de pé. Pra todo mundo que é membro, muito obrigado, cês não tem noção do quanto ajuda, fica um agradecimento ao Luiz, muito brabo, valeu por tá ajudando, tá? E o agradecimento mais que especial é pra lenda do nosso canal, e esse é a força que lida é insana, grande demais, muito obrigado, viu Gabriel? Sem palavras, só temos a agradecer, muito obrigado pela força há tanto tempo, e bora lá, né cara? Exato, mano, foi muito obrigado pelo apoio incrível, e sim, cara, muito mais de longas, mano, bora lá, manda que achar isso antes, viu? Tá, vamo lá, um, dois, três, vai, nove, um, dois, dois, três. Você gosta quando eu falo em espanhol? Cara, eu gostaria, mas você sabe que você não tá falando espanhol, né? É espanhol, tá? É, sim, sim. Você acha que o três em espanhol é tre? Como é, então? Você quer uma aula de espanhol aqui mesmo? Será que eu já sou fluente em sete línguas diferentes, né? Então, por isso que eu te peço pra traduzir as paradas, às vezes nos animes, tá? Como ser fluente em japonês também, né, daí? É, você se explicou bem, né, cara? Você que sou alemão aí, né? Hum. Ele já tá tipo, tá merda, cara? Mais que nem pra resolver. Tchau. 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 Cara, você não mexeu no OBS não, né? Faz um tempo que a gente gravou já. Deve ir fazendo live. Mexi, cara. Vai ter fator mexido agora. Não, já arruma aí. Eu corto essa forma. Agora vai aceitar, quer ver? Deu pelo Natal. O cara vai ser demitido, filha. Tchau. 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 também ele vinagrou os homens e aí aí também né o cara gerou né tá passando só uma merda ficou muito descomentado né velho tá que pare ele nem sabe quando você for dele então tá 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 que situação né e ela não tem o que fazer pior que não tem volta então é que ele não sabe ainda não tá ele vai fugir ele vai fugir ele vai fugir que tá é eu já imaginava né Vai vinagrar ele Ele vai roubar essa espada dele Ou ela vai roubar Ela eu acho que não Na mordida Com o dente Eu achei que ia ser fatal Eu também Esse papo foi É, foi, foi É com pedação Será? Foi, foi, mordidão É carótica, né, pai? Não tem como Nossa Nossa, olha, mano Ah, ele ia fazer barulho Se ele cair quieto Ai, fodeu Agora que ela vai ouvir lá fora Vai lá dentro Vai, pega a espada Vai, você vai ter que fazer alguma coisa Vai, 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 vai Pô, esse anime consegue passar uma agonia boa, né, mano Você fica O que vai acontecer, tá ligado? Ah, cara Se eu te falar que eu não fico Pelo menos nessa cena aí não Tá ligado? Acho que pra eu ficar Seria mais se fosse o Thorfin Tá ligado? Vai, velho, agora tudo isso que tinha Vai Nossa, a mãozinha É, mas ele também Da hora aqui também não é o O protagonista de Shonen, né, mano O cara saiu fudido, mano Aí, ó O cobra tá puto, mano Tá E ele não peita o cobra, mano Se o cobra, pra não matar Ele deu uma surra nele Imagina Agora que intenção de matar Eu acho que o único que peitou o cobra aí é o Thorfinn Não sei nem se é o Thorfinn, tá Porque, tipo assim, o Thorfinn no Pride dele, tá ligado? Com certeza Mas agora ele aposentou, né, mano Talvez, tipo, também o filho do Ketil lá Ah, é Não, o filho do Ketil com certeza é de frente, mano Com certeza Mas você sabe quem peitaria ele também? Cara, você tá querendo falar deles, né Os membros do canal, né, velho É claro, né, mano É claro, né, velho É claro, né É claro, né É Audrey Man abosentou É claro, né É claro, né É claro, né Quem não conhece? Quem não conhece? Quem não conhece? Quem não conhece? Boa pergunta, hein? Ótima pergunta. O que é que é isso mesmo? Então... Ainda falei sobre isso, né? O que é isso mesmo? Eu acho que a única pegada é bem mais embaixo, né? Pro povo do Thorfinn, tipo... O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? Cara, eu gosto com esses desenhos dos cadáveres, eu acho muito foda. É, né? É legal. É legal. Vai pra Vinglanda, pô. O nome do anime. É legal. É legal. Cara, ele foi totalmente ao lado oposto do Canuta, né? O Canuta nas guerras, terra, pá. E o Canuta era o cara que não queria saber de guerra. E ele que era o cara da guerra, agora não quer, tá ligado? Aham. Você viu que inverteu esse papel? Sim, pra caralho. Aí, ó. É uma boa pergunta. Sim. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto